SimCoin foi criada e idealizada através de um consórcio intelectual asiático, que adotou o Brasil inicialmente para efetuar a sua primeira implantação. SimCoin surge para mudar a relação das pessoas com suas finanças. Abrindo as portas para uma nova era de inclusão social digital, integrando principalmente os menos favorecidos ao mundo das criptomoedas, formando sua comunidade, compartilhando informação para distribuir resultados entre iguais, independente da classe social, estabelecendo desta forma um novo conceito na criação de um mercado impulsionado, que passa a gerar uma economia e um comércio funcional, promovido através de um intercâmbio altamente rotativo entre pessoas, comércio e empresas, que passam a interagir em um ecossistema próprio que utiliza a moeda SimCoin como forma parcial de recebimento e pagamento. O ecossistema funcional será composto através de um marketplace, que irá abrigar na sua plenitude, de forma direta e indireta, de 200 a 500 mil empresas parceiras, que passam a interagir com uma comunidade formada por mais ou menos 20 milhões de usuários portadores e detentores de moedas SimCoin em suas carteiras. SimCoin, através da função e usabilidade aplicada em conjunto com o subsídio disponibilizado na implantação, passa a explorar todos os benefícios e inovações e chega com uma proposta pioneira de fazer a própria cripto trabalhar por você, proporcionando ganhos em todas as fases evolutivas do projeto. E este número tenderá a crescer, estimando a expectativa e perspectiva do salto de 10 mil% de rentabilidade sobre o lançamento oficial fixado a um dólar, fazendo com que ninguém queira ficar de fora. Este é o melhor momento para investir na cripto SimCoin e ter mais moedas em sua carteira. Ela está na fase inicial, disponibilizada com subsídio e ainda podendo ser adquirida de forma voluntária e contributiva. E para um bom entendedor, quem ganha e lucra no mercado cripto é aquele que enxerga a oportunidade e investe logo no início para colher na sequência toda a sua rentabilização primária. Este é o melhor momento de posicionamento tratando-se do início, tanto para os investidores quanto as empresas que estão aderindo e formalizando a parceria. Existe um número limitado para este fim. Então, não fique de fora. Aproveite! A fase de implantação e formação de comunidade inicia com o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas, distribuindo uma boa fatia de moedas. Para contemplar este quadro, que cede 100 moedas para cada CPF e 1.000 para cada CNPJ, ambos sendo ativos e validados. Formação da contemplação da comunidade e previsão de início do P2P no primeiro trimestre 2023. Lançamento em corretora destinada a partir do segundo semestre 2023. Em seguida, segue para lançamento na Europa e, por fim, lançamento no continente asiático, fechando todo este ciclo através de um intercâmbio continental que passa a interagir em um ecossistema próprio e único. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho